Boa tarde, eu sou Jeanette Fernandes, aluna do curso de tradução e do curso de especialização em língua francesa e suas literaturas, ambos da UFPB. Eu vou apresentar para vocês a pesquisa que eu estou desenvolvendo no curso de especialização e que trata da tradução para a língua francesa de elementos culturais do nordeste do Brasil, presentes na obra Fogo Morto, de José Lins do Rei. A tradução não é apenas um processo mecânico de substituição de palavras, como acredita senso comum, mas na realidade é um processo complexo de interação entre duas línguas e sempre representa um desafio para o tradutor, principalmente quando se trata de tradução de itens culturais, que são elementos característicos de cada país. É por meio da divulgação desses itens culturais que o leitor estrangeiro passa a conhecer nossa cultura mais de perto. Assim, as decisões que o tradutor toma durante o processo de tradução são de vital importância para garantir a realização do seu projeto tradutório. A motivação para a escolha desse tema se deu pela curiosidade em saber como os itens culturais, característicos da região nordeste do Brasil, presentes na obra Fogo Morto, são apresentados ao leitor francês por meio da tradução. Fogo Morto foi lançado em 1943 e é considerada a obra-prima do escritor paraibano José Lins do Rio. A tradução é da tradutora Paula Anacauna, foi publicada em 2016 pela editora francesa Anacauna. O objetivo dessa pesquisa é verificar qual o tratamento que foi dado pela tradutora para solucionar problemas relacionados à tradução dos elementos culturais que foram encontrados no curso do processo de tradução. Sem a pretensão de generalizar, nós esperamos contribuir para a compreensão do assunto. Com um acordo teórico, nós utilizamos o modelo de categorização das estratégias de tradução de elementos culturais específicos desenvolvidas por Javier Franco Axelago, pesquisador e professor da Universidade de Alicante, na Espanha. Categorização que foi reformulada pela pesquisadora Carla Meledeu Benfes em sua tese de mestrado em 2005. Associamos ainda as estratégias de domesticação e estrangeirização do teórico da tradução, Laurence Venute. Inicialmente, nós realizamos o cotejo das duas obras, selecionando os itens culturais a serem analisados e anotando a página em que eles se encontravam. Nossa pretensão é de enquadrar os elementos escolhidos dentro das subcategorias de natureza conservativa e substitutiva propostos por Axelago. Essas categorias são utilizadas para compreender o tratamento dado aos elementos no processo de tradução. As categorias e subcategorias foram desenvolvidas por Axelago para preencherem o que ele chama de lacunas culturais, que são os problemas que o tradutor encontra ao longo do processo de tradução. A tabela mostra a divisão dessas categorias com a reformulação realizada por Carla Meledeu. Eu utilizei esse modelo para achá-lo mais didático. Axelago dividiu suas estratégias em duas categorias. As estratégias de natureza conservativa, onde o elemento da língua-fonte é conservado, e as estratégias de natureza substitutiva, onde o elemento da língua-fonte é substituído por outro da língua-alvo. Dentro das estratégias de natureza conservativa, nós temos a repetição, onde o elemento da língua-fonte é repetido na língua-alvo, sem nenhuma operação. Nós temos a glosa extratextual, que é uma explicação do elemento em nota de rodapé ou em glossário, e a glosa intratextual, que é uma explicação dentro do próprio texto. Então, a diferença da glosa intratextual para a extratextual é que uma é uma explicação dentro do próprio texto, com a presença do item originário. Tanto na glosa extratextual como na intratextual, o termo está presente, só que a sua explicação ora está dentro do texto, ora está fora do texto. Nós temos também as estratégias de natureza substitutivas. Entre elas, nós temos a tradução explicativa. Aqui, o elemento original, ele é substituído por uma explicação. Por exemplo, em vez de utilizar Paris, nós utilizamos a cidade de Luiz. Em vez de utilizar, por exemplo, a palavra Papa, nós utilizamos o sumo pontifício. Nós temos ainda a tradução linguística. Essa corresponde à utilização de um termo equivalente. Então, usa-se o termo que tem o seu equivalente na língua-alvo. Por exemplo, se eu quero traduzir sul de laranja, em francês eu vou substituir por gil d'orange, que é o seu equivalente. A tradução de nome próprio, que pode ser integral ou parcial, que nós vamos ver um exemplo mais adiante. A naturalização, onde o elemento original é substituído por um elemento que pertence à língua-alvo. Então, na naturalização, nós podemos dar um exemplo onde a cachaça vai ser substituída por calvados. Ambos são bebidas fortes, uma característica do Brasil, a outra característica da França. Mas a diferença entre elas é que a cachaça, ela é feita a partir da canabiação. O calvados é feito a partir da maçã. Então, não são equivalentes. São termos característicos de cada um, de suas línguas, de seus países. Nós temos ainda a eliminação, onde o elemento original é totalmente excluído do texto de chegada. Não consta, muitas vezes o tradutor não consegue achar um equivalente ou algo que substitua esse elemento, então ele o elimina. Nós temos também a criação autônoma. E aqui, o tradutor cria algo que não existe no original, cria um termo que não existe no original. Um exemplo que Axelar dá para essa modalidade é o título de filmes, a tradução de título de filmes, que muitas vezes está bem diferente. Como resultado parcial, nós vamos apresentar um exemplo apenas para ilustrar, já que a pesquisa ainda está em andamento. O que nós podemos observar com relação à categoria dos nomes próprios, é que, em se tratando de nomes dos personagens que fazem parte da obra, em sua maioria, eles não sofreram alteração, o que permite enquadrá-los na estratégia de natureza conservativa repetição. Eles foram repetidos conforme o texto da língua fonte, eles foram repetidos na língua alta. Mas, houveram também ocorrências de alguns casos em que a tradução integral foi encontrada e também tradução parcial do nome próprio, conforme esses exemplos. Então, aqui, no caso de repetição, nós temos de Laurentino e de Chico de Naninha. Ambos foram repetidos para o texto fonte sem nenhuma operação. No caso, para a tradução integral, nós temos Capitão Tomás, que foi traduzido como Capitaine Tomás. Sargento Damião foi traduzido como Sarjã Damião. Já uns exemplos de tradução parcial que nós encontramos, foi José Passarim, que foi traduzido como José Quito Azou, no caso de tradução parcial. Vitorino Paparrabo, que foi traduzido como Vitorino Petit Quê. Podemos, então, inferir, com relação a essa categoria, que trata-se de uma tradução híbrida, onde a tradutor utilizou tanto estratégias de tradução conservativa quanto estratégias de tradução substitutivas. como considerações finais, nós podemos concluir que, em se tratando da categoria dos nomes próprios, houve a tradução híbrida do nome dos personagens, mas a maior parte deles foram repetidos sem alteração na tradução, o que caracteriza a utilização da estratégia de natureza conservativa para a maior parte da tradução desses nomes. Ainda, para essa categoria, nós podemos inferir que há uma tendência para uma tradução estrangeirizadora, já que os elementos culturais pertencentes à língua fonte foram conservados na língua alta. Nós esperamos que essa tendência possa ser confirmada ao término do nosso estudo. E é isso, gente. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.